Eu nasci, foi pra brilhar Esse aqui é o meu lugar Eu nasci, foi pra brilhar Caminhando eu vou, eu não posso parar Esse aqui é o meu lugar Se eu me cansar, ele vai me dar Denta a força pra lutar Caminhando eu vou, eu não posso parar Esse aqui é o meu lugar Se eu me cansar, ele vai me dar Denta a força pra lutar Toda vibração que vem, vem do coração Positividade transmitida na canção Tudo que digo, tudo que sinto é pura emoção Morro seco e não me entrego, sai pra lá, depressão 4h20, pulo da cama, tô de pé Sigo na fé porque é assim que tem que ser Corra atrás do seu sonho, nunca deixe de tentar Que todo sofrimento logo, logo vai passar Caminhando eu vou, eu não posso parar Esse aqui é o meu lugar Se eu me cansar, ele vai me dar Denta a força pra lutar Caminhando eu vou, eu não posso parar Esse aqui é o meu lugar Se eu me cansar, ele vai me dar Denta a força pra lutar Caí, levantei, dei a volta por cima Agora sangue bom, eu tô na correria Ligada na quebrada, atenta na caminhada Se Deus tá comigo, tamo junto e não dá nada Faço oração pra me proteger Sou uma guerreira nascida pra vencer Corra atrás do seu sonho, nunca deixe de tentar Que todo sofrimento logo, logo vai passar Caminhando eu vou, eu não posso parar Esse aqui é o meu lugar Se eu me cansar, ele vai me dar Denta a força pra lutar Caminhando eu vou, eu não posso parar Esse aqui é o meu lugar Se eu me cansar, ele vai me dar Denta a força pra lutar Uou, 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 uou